A gente teve o prazer de conhecer a rampa lá, o Jair, que foi incentivador de criar aquela rampa lá, não foi Mirante do Sol, que não tinha, né, Jair? Já tinha. Mas aquela casa lá, a construção, a ideia de estar lá. A casa lá, essa aqui, já faz uns 4 ou 5 anos que eu já deixei de voar tanto, pra me dedicar mais à construção, àquele sonho de ter aquela casa ali. Mas bem antes de mim já teve uma geração de pilotos, Cláudio, Zigalão, Veludo. É, o proprietário é o Veludo, né? E a questão de Toritama, eles que descobriram aquela rampa ali, só não aquela, quanto a outra, a gente chama de rampa Cascavel, que fica lá, próximo ao lixão ali. Sim, onde Matheus foi, inclusive Matheus foi fazer essa visita com o Rafael Abelha, abraço pra os meninos aí também. Voaram lá no dia do aniversário de Matheus. Foi, Matheus voou lá, fez um voo de 3 horas e tarará. Puxa, passou 3 horas no ar. Desculpa, só atrapalhar, mas ele rodou 78 quilômetros. É, 78. 78, tá? Com a manhã, essa é a rota que ele gerou lá, indo lá e voltando ali. Por cima do Toritama deu 78 quilômetros, 3 horas e 40, 3 horas e um punhado grande. Tchau, tchau.